Gente, um homem de 39 anos, embriagado, a informação que nós temos estava, ó, 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 mamadão, hein? Rapaz, embriagado, inabilitado também. Ele perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu no muro de uma residência, olha só, a Rua José Rocha, Jardim Esperança, isso aí foi para abrir a sexta-feira, né? Foi para abrir com chave de ouro o final de semana, olha lá, gente, quase que o carro passou de uma rua para outra. Ou quase que o carro foi parar na churrasqueira da casa, né? De acordo com a polícia militar, no endereço, ficou constatado que o motorista havia se chocado contra o muro. Ah, mas é muito provável que tenha se chocado, né, Juliana? O que, Lubini? O carro se chocou com o muro, não foi? É muito provável, pelo jeito que eu estou vendo a imagem, deve ter batido. Porque olha só onde ficou o muro. Eu acho que bateu, né, gente? Eu acho que bateu. Eu tenho certeza que esse carro bateu no muro. E aí ele entrou no quintal da residência. O motorista relatou para a polícia que não se lembrava do acidente e que também não possuía carteira de habilitação. Ainda segundo a polícia, assim que a guarnição chegou ao local, uma equipe do SAMU prestava socorro ao motorista e um passageiro, né? Seria um músico de 25 anos. Porém, assim que o motorista percebeu a polícia chegando, ele, ó, tentou fugir, né? Correndo da ambulância, só que daí ele levou um trupicão e caiu. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e ficou constatado 0,74 miligramas de álcool por litro de sangue. É bastante coisa, né? O motorista foi preso em flagrante, viu, gente? O veículo estava com a documentação em dia e foi liberado para a esposa do motorista, que é habilitada. A esposa do motorista ainda entrou em contato com o dono da residência, se responsabilizando a pagar os danos causados. São pessoas de bem, são pessoas de bem, não criaram ali empecilho nenhum, né? E são pessoas de bem, diga-se de passagem.